Opa, pessoal! Eu sou o André Oshiro Marcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto da minha bicicleta sem corrente. Se vocês não sabem de que bicicleta eu estou falando, dê uma conferida no vídeo que eu estou mostrando agora. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que fizeram o pedido desse projeto da bicicleta em 2014. Eu fui levar dois anos para poder dar a resposta, mas é porque durante esses dois anos eu estava engajado em outro hobby que eu tenho, que é de fazer animações. Se você quiser dar uma conferida na animação, clica no link abaixo. Ficou show de bola! E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu dividi o projeto da bicicleta em seis partes, que são as seguintes. Na primeira parte, que é esse vídeo no qual eu estou falando com vocês, eu vou falar sobre a lista de materiais necessários para a criação da bicicleta. Na segunda parte, eu vou falar sobre a montagem do quadro da bicicleta. Na terceira parte, eu vou falar sobre a montagem da roda traseira. Na quarta parte, eu vou falar sobre a montagem do garfo traseiro. Na quinta parte, eu vou falar sobre o banco ou selim da bicicleta. E por fim, na sexta parte, eu vou falar sobre a montagem geral de todas as peças. Projeto da bicicleta sem corrente. Parte 1 de 6. Lista de materiais. Para esse projeto, vamos precisar dos seguintes materiais. Dois jogos de direção, tipo standard, aquele de 25,4 milímetros. Dois garfos, eles podem ser com ou sem amortecedor, aí é a escolha de vocês. Duas rodas para a frente da bicicleta. Quando você for comprar, ressalte isso para o vendedor. As duas rodas devem ser alinhadas para serem rodas para garfos de bicicleta. Porém, uma dessas rodas terá catraca. Isso mais adiante, na etapa 3, eu vou explicar melhor. Mas por enquanto, mantenha isso em mente. Uma catraca de 14 dentes. Até que o tamanho da catraca não importa muito. Mas eu escolhi uma catraca pequena, pois quanto menor, mais fácil de ajustar as peças. Um guidão. Duas mesas ou avanços de guidão, aproximadamente de 15 centímetros cada. Dois rolamentos tipo 6000RS. Esses rolamentos são aqueles pequenininhos, que comumente vêm em cubos com rolamento. Eles também não precisam ser os 6000RS, mas eu escolhi por serem pequenos. Então ficam mais fáceis de ajustar as peças, como mancais, que eu vou explicar mais adiante. Um conjunto de pé de velas tipo 3 peças. Interessante lembrar que não pode ser aquele bloco único e nem aquele com engrenagem. Tem que ser o de 3 peças, ou então você compra dois pé de velas esquerdos, que são aqueles livres, só aquela barra de metal. Dois pedais comuns. Um banco ou selim. Um canote simples, ele deve ser bem barato, pois você vai serrá-lo. Uma castanha, que é aquela peça que liga o selim ao canote. Um tubo de ferro ou aço, de aproximadamente 1 metro de comprimento, para a criação do quadro. É interessante ressaltar que esse tubo deve ter um diâmetro interno de 25,4 milímetros, para que as bacias das caixas de direções caibam dentro dele. Se você for serralheiro, você precisará também de um tubo de aço de 4 a 5 milímetros de espessura e uns 10 centímetros de comprimento para a confecção dos mancais que vão ligar os rolamentos à roda traseira. Você também pode utilizar uma chapa de aço no lugar do tubo. E fica a dica para vocês, quando vocês forem comprar o tubo de aço para a confecção do quadro da bicicleta, levem junto também uma bacia da caixa de direção. Por que isso? Quando eu comprei esse tubo, eu acabei comprando errado, porque eu levei um paquímetro para medir o diâmetro interno do tubo. Com o paquímetro eu não tive muita precisão na hora da medição, eu acabei comprando um diâmetro menor e a bacia acabou que não cabe dentro desse tubo. Então não cometem esse mesmo erro, levem a bacia, meçam na hora, vejam se ela não ficou muito folgada ou muito apertada, que vocês não vão cometer esse erro. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Você pode ver o próximo vídeo da sequência clicando aqui. Se você gostou do meu vídeo, por favor, não deixe de curtir. E se você é novato no canal, por favor, se inscreva. A sua inscrição é muito importante para mim. Um abraço a todos e tchau!